Oi gente, começando mais um veganismo acessível e hoje eu trouxe uma figura ilustre que já participou várias vezes aqui do meu podcast, que é o meu amigo Flávio, que além de professor de yoga, ele também pratica reiki e ele entende muito sobre, enfim, a medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana, se não me falha a memória, e hoje a gente vai comentar sobre bebidas veganas e que aumentam a imunidade, que você não precisa estar doente para beber, enfim, golden milk, que é o leite dourado, ou até mesmo chá de casca de cebola. E a gente vai comentar alguns assuntos hoje em relação a isso, e eu queria comentar com você agora, Flávio, dá um oi primeiramente para as pessoas que já estão com saudade de você. Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem com vocês? Como você tá, amigo, nessa quarentena? Você tá bem? Tá tudo bem? Agora eu tô bem, né, mas passei uns perrengues essa semana, né, mas tudo passa, né? Tudo passa, amigo, tudo passa, a gente tá aqui para se ajudar, a gente vai passar por essa quarentena juntos, e aqui a gente tá aqui para passar a informação para as pessoas, para ajudá-las nessa fase, né, nessa transição e que nessa fase que não tá fácil é pra ninguém. Pra começar, amigo, eu queria falar um pouco das frutas, porque assim, tem aquela coisa que as pessoas falam que a laranja é a fonte da vitamina C, só que eu acho que isso é uma... não acho não, tenho certeza que a gente fez a minha pesquisa, que isso é um lendo engano, né, porque a acerola, a goiaba, o abacaxi, tem muito mais vitamina C do que a laranja, né, e as pessoas não consomem elas, com tanta regularidade. Não, essas frutas... sim, as pessoas consomem mais limão, né, o limão e a laranja, com vitamina C, mas a acerola, a goiaba e o abacaxi bem menos. E essas frutas são mais ricas em vitamina C do que a própria laranja, né, porque ela perde muito, né, vitamina C, né, e ela oxida muito mais rápido, né, as frutas ricas em vitamina C, tipo assim, a laranja, ela oxida muito rápido, o limão, então é bom já fazer um suco na hora e já consumir imediatamente, senão perde muitos nutrientes. Com certeza. Outra coisa que eu queria falar com você também tem a questão da... Assim, muita gente não sabe, mas... Enfim, a gente sabe porque a gente consome muito verde, o nosso prato é colorido, e, obviamente, a gente consome frutas em diferentes aspectos, tanto como sucos ou até mesmo, né, como sobremesa, mas a maioria dos especialistas, eles dizem que há 100 miligramas por dia, né, que é a da vitamina C, que é o recomendado, né, para você evitar ficar doente, para você evitar ficar doente, e eu acho que a gente já pode falar, inclusive, dos chás, né, que é uma coisa maravilhosa, que eu adoro chá, você também deve gostar bastante. Sim, e agora, nessa época que a gente está no outono, no Brasil, e aí está o inverno, é bom a gente tomar um chá. Tem chá de canela, tem chá de gengibre, são todos termogênicos, dá para colocar também um toque de pimenta, também um chá, para acelerar mais o metabolismo, né, porque a gente tem a tendência, nessa época do ano, a comer comidas mais aconchegantes, né, que é sopas, que são caldos, né, que são chás, né, chocolate quente, né. Sim. Tem um chá que eu gosto bastante, que, para quem não sabe, eu estava com sintomas do vírus há um tempo atrás, mas tive todos, mas, como todo mundo sabe, para fazer o teste é uma coisa muito difícil, e aqui nos Estados Unidos ele não é de graça, eu não fiz o exame, então, assim, fica elas por elas, mas eu fiz todos os testes possíveis online, tipo, você tem esse sintoma? Tenho, então, tipo, tive todos, mas uma coisa que me ajudou muito foi a questão de chá, eu fiz bastante chá de gengibre com alho e limão, que é incrível, e como todo mundo já sabe, veganos não consomem mel, tá, então eu usei melado, usei a gave para dar uma adocicada, porque confesso que tem alguns chás que são terríveis de beber, porque eles são fortes, né, e tem um chá que eu descobri, amigo, que ele é incrível, que ele, além de ele, ele é anti-inflamatório, ele é antiviral também, é o chá de casca de cebola, não sei se você já ouviu falar, ele é incrível. É mesmo, eu já ouvi falar, ele é muito bom, ele é muito bom, muito rico em vitamina C, ele é muito anti-inflamatório, ele é muito, também tem bastante coisas anti-inflamatórias além da casca, né, tem a cúrcuma, né, que hoje em dia é mais fácil, né, que é o açafrão, que também é muito anti-inflamatório, na Índia usa muito, né, a cúrcuma, né, eles fazem até uma, eles passam até cúrcuma na pele, tem uma receitinha que dá pra fazer em casa, que aumenta a imunidade, que fala sobre ojas, que você usa duas colheres de farinha de grão de bico, de sopa, pra uma de chá pequenininha de açafrão, aí você coloca água, vai virar uma pastinha daquilo, e você esfolia o corpo, passa no couro cabeludo, aumenta bastante a imunidade. Sim, puxando pra esse lado, né, que eu acho incrível, que é a questão dos temperos que ajudam também na imunidade, o açafrão é maravilhoso, que inclusive a gente já entra na questão do leite dourado, né, que é o golden milk, que inclusive a gente, eu fiz uns dias atrás, você também fez uns dias atrás, tem várias receitas diferentes por aí, só que como o nosso podcast é Veganismo Acessível, a gente quer que você faça em casa, de um jeito mais vegano possível, obviamente, e que seja acessível, eu recomendo você fazer ele com leite de coco, né, porque acho que o leite de coco é um dos mais baratos na questão de você ir no mercado e comprar, né, se você puder ir comprar, obviamente, porque tá todo mundo em quarentena, e o açafrão, né. Obviamente que tem pessoas que a receita original é com cardamomo, acho que você me passou, né, essa receita. Isso, tem várias receitas. Eu peguei uma receita do meu amigo Yuri, que ele é nutricionista arovédico, e ele me passou uma com canela em pau, ele colocou gengibre em pó, o leite de coco, né, aí eu coloco o leite de coco, uma xícara, pra uma de água, coloca gengibre em pó, pimenta, um pouquinho de pimenta preta, canela, cúrcuma, né, que ele coloca, e ele coloca pra adoçar, porque ele finaliza depois pra adoçar, ele deixa oito minutos na panela daquilo, mexendo sempre. Aí depois você pode adoçar com tâmaras ou com algum açúcar, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, aí vai dar um saborzinho a mais, mas fica muito saboroso também, e é bem forte. Você sente que ele é muito forte, entendeu? Ele esquenta bastante o corpo, e é muito bom pra imunidade também. Sim, até porque a gente não precisa estar doente pra beber ele, né, amigo? A gente pode tomar ele antes de dormir, né? Sim, pode, pode tomar todo dia, ele não tem contraindicação. Claro que se você estiver grávida, ou você estiver uma criança, não é bom você tomar, entendeu? Agora você, agora se você não estiver grávida e não tem uma criança, você pode tomar todo dia ele, ele vai te fazer muito bem pra saúde. Porque as pessoas têm mania de procurar assim, ah, eu tô ruim agora, agora que eu vou mudar a alimentação, agora que eu vou começar a me alimentar mais natural. Não, a gente tem que alimentar da forma natural todos os dias, né? Então, uma alimentação equilibrada, nutritiva, acessível também. Não adianta querer comer quinoa todo dia, ou querer comer uma coisa tão diferente que você ainda não encontra, porque também tem a disponibilidade dos produtos, que tem muitas vezes que é muito longe, né? Não, é muito longe. E voltando pra questão do leite dourado, a gente sabe que, por exemplo, o cardamomo é uma coisa muito cara, e a gente sabe também que, enfim, outros ingredientes são caros, por isso que eu bato na tecla D. Se você for fazer o leite dourado, por exemplo, faça com canela em pó, faça com açafrão, açafrão não é caro, né? E com leite de coco. E se você quiser adoçar, adoce com melado ou com açúcar temperara, né? Sim, sim. E também pra baratear, você compra, se você encontra bastante cardamomo em lojas de produtos naturais, você compra uma quantia porque ele é muito caro. Compre ele em dois, três, porque você vai precisar muito pouco de cardamomo pra fazer o gold milk. Você não vai querer colocar, porque ele é muito forte. Se você colocar um ou dois cardamomo pra fazer o gold milk, tá ótimo. Você não precisa colocar três, quatro, porque fica muito forte o sabor dele. Além do sabor ser forte, ele tem um cheiro, ele é muito aromatizante, né? Na cozinha, você vai sentir um cheiro tão bom. Ah, ele é maravilhoso. Voltando pra parte de, não só de chá, amigo, mas de suco também. Você gosta de suco verde? Eu não sou muito fã, confesso. Eu não sou muito, assim, fã, porque tem várias receitas hoje em dia de suco verde, né? Tem uns que vai muitos ingredientes. Eu não sou adepto do suco verde, assim, de tomar todos os dias. Mas é bacana, né? Porque ele tem muitos nutrientes, ele tem muitos micronutrientes, que a gente fala que é vitaminas e minerais. E é bom, né? Tomar ele depois que você acorda, né? Você fica... Você levanta cedo, já prepara no seu café da manhã e toma. Ele é muito bom pra saúde. Sim, eu normalmente de manhã faço uma vitamina, né? Com leite de amêndoas. Quando eu tenho leite de amêndoas, né? Porque agora tá, enfim, tá meio escasso nos mercados por conta do vírus. Mas eu faço com frutas, né? Congeladas. Eu também pico banana e congelo ela. E sempre coloco gengibre, né? Gengibre é maravilhoso pra imunidade. Sim, gengibre, cúrcuma. Tem uma fruta que lá na Índia chama amila. Amila é A-M-L-A. Ela é muito rica em vitamina C. Você não encontra fácil. Ela é um pouquinho cara ainda, mas ela é muito rica em vitamina C. Chama A-M-L-A. Amila. Amila. Ela é muito rica em... Isso. Ela é muito rica em vitamina C. Na Índia eles usam bastante. E as preparações na Índia são bem condimentadas, né, amigo? Tem muito curry, muito açafrão. E eles têm uma saúde, né? Uma vitalidade, né? Os indianos muito grandes. Os cabelos deles são lisos, brilhantes, né? No caso da alimentação deles também, né? Sim. Mas em relação às frutas congeladas, eu uso bastante a banana congelada. Ela é bem assim madura. Ela libera o açúcar, né? A frutose, que é o açúcar da fruta, né? Dá pra você fazer sorvete. Dá pra você bater ele com leite vegetal, cacau e açúcar. Se você quiser, se você achar que não tá muito doce, você pode até colocar um melado. Mas fica bem docinho, né? Fica bem gostoso daquilo lá. Lembra? O smoothie, né? Isso, o smoothie. E pra quem não sabe, o melado é o nosso mel. O mel, entre aspas, mas é o da cana, tá, gente? É o melado da cana. Sim, que é muito saboroso e tem muitos nutrientes também. Tem cálcio, tem ferro bastante. E é muito... É melhor do que o açúcar branco, né, gente? O açúcar branco. Que passa pro branqueamento. Todo açúcar passa pro branqueamento pra virar cristal ou refinado, né? Sim. Aí ele perde os nutrientes do açúcar. Mas existe bastante chás também, né, amigo? Você falou que se tomou chá, tem de gengibre. Dá pra fazer um chá de canela, fica gostoso também, amigo. Um chá de cravo. Cravo, sabe? Fazer um chazinho de cravo, fica gostoso. De anis estrelado. Que a gente tá agora na época de outono e inverno. Tomar um chazinho de noite é bem gostoso, né? Sim. Eu gosto bastante de chá. Depois que eu fiquei velho. Depois que eu passei dos 30, eu tô consumindo muito mais chá. Enfim, tô descobrindo... É um mundo novo, né, amigo? Porque a gente... Antigamente, assim, eu nunca pensaria de tomar chá de casca de cebola. E assim, tipo, é um chá incrível. Ele é rico em quercetina, que é um anti-inflamatório e um antiviral. E assim, as pessoas não sabem do poder do fitoterápico, né? Que é a saúde pelo que você come, a saúde pela natureza. Sim, porque é muito... Porque as pessoas, hoje em dia, né? Elas acham assim... Ah, eu... Só aquele chá de cebola. Eu coloco o cebola ali. Eles colocam a água morna e tomam daquele chá. Não, mas tem várias... Gente, o mundo vegetal é muito grande. Tem muitas possibilidades, né, amigo? A fitoterapia, que é o estudo das plantas, né? É incrível. E o veganismo é incrível na vida da gente. Porque a gente cria vários pratos nutritivos e baratos, sabe? E as pessoas têm mania de achar que o veganismo é caro. É caro se você compra um leite vegetal e paga 26 reais. É caro se você quer comer comida congelada ou comida industrializada. É caro. Mas se você tem a disponibilidade de fazer em casa, você vai ver que se economiza muito. Com certeza. Economiza bastante. Eu agora... Enfim, eu sempre gostei bastante de cozinhar e fazer minhas experimentações em casa, minhas experiências. E realmente, enfim, é muito mais barato a gente fazer com a nossa própria comida. Confesso que às vezes... Enfim, não quero cozinhar. Mas por isso... Cansa. Mas por isso mesmo que quando eu faço bastante quantidade, por exemplo, de... Da minha lentilha ao curry, com os vegetais, né? Enfim, eu faço bastante, congelo e vou comendo durante a semana, né? Fica muito mais fácil. Sim, muito mais prático também. Muito mais prático. Outra coisa que eu queria comentar com você... A gente comentou em uns podcasts anteriores sobre o seu evento. Eu queria que você comentasse um pouco de como que foi a participação das pessoas no seu evento. Se você não ouviu sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Há ferramentas que permitam você gravar e editar o seu podcast direto do seu celular ou computador. Anchor will distribute your podcast for you so you can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. O meu evento, né? Foi o primeiro evento que eu fiz sobre alimentação vegana, né? Foi o primeiro módulo que eu fiz sobre bebidas vegetais, né? Foi uma... Primeiro eu dei a parte teórica, né? Com a apostila. Eu expliquei o que são leites vegetais. Por que consumir leites vegetais, que são mais fáceis para digerir, né? Do que o leite de origem animal. E também falei sobre a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Muitas pessoas, conforme vão ficando mais velhas, vão surgindo a intolerância à lactose. E a intolerância à lactose é que você não produz a enzima para digerir o açúcar, que é a lactose. Você não tem a enzima, que é a lactase, para digerir a lactose. Então, pode dar diarreia, pode dar vários fatores. E a absorção começa a ficar prejudicada, entendeu? E muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem a intolerância à lactose, né? Muitas vezes o nutricionista ou o médico pede para fazer um exame de sangue detalhado. Mas o meu evento foi mais prático do que teoria. Depois da parte, eu esclareci as dúvidas das meninas, né? Foram cinco pessoas nessa primeira turma. Foi em Serquilho, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Depois eu esclareci as dúvidas que elas tevem em relação ao leite vegetal. Porque a gente tem uma crença que a gente precisa do leite para sobreviver, né? Essa crença, né? Existe uma crença limitante. Ai, se você não tomar leite, você vai ficar com osteoporose. Você vai ficar deficiente de cálcio. Gente, isso daí é mito. Não vai. Você consegue cálcio das folhas verdes, da aveia. Você consegue de amêndoas. Você consegue de do tofu. E você tomando sol 15 minutos, no horário das 10 às 4, você consegue absorver o cálcio. Que as pessoas falam, ai, ficam muito preocupadas. Ai, gente, vou ficar deficiente de cálcio. Não vai, não. Não vai. E eu vejo muito em crianças, que eu trabalho com crianças, que as crianças já nascem intolerantes à lactose. Você vê, o leite foi feito para o bezerro. Não foi feito para nós humanos. Aí, depois que eu esclareci todas as dúvidas que as meninas tiveram no curso, a gente foi para a parte prática. Eu fui explicando para elas como que fazem. E elas foram colocando a mão da massa. E a gente foi coando pelo voal, né? Porque o voal é uma peneira furadinha, que é melhor do que a peneira, para você coar. E elas provaram o leite. A gente fez leite de gergelim, com vapaças brancas, cardamomo e cúrcuma, que é muito fortificante, rico em cálcio. A gente fez de amêndoas, a gente fez leite de castanhas, a gente fez de aveia, a gente fez de avelã. E depois eu ensinei elas o que dava para fazer com a sobra dos leites, né? Porque sobra uma farinha, né? Na novoal. Aí eu ensinei a fazer uma ricotinha. Eu ensinei o que dá para você utilizar o alimento integral. Usar o alimento inteiro. Não desperdiçar nada, né? Porque é muito caro ainda você comprar amêndoas e fazer um leite vegetal. Mas tem leites muito baratos, que nem o de aveia. Você paga 80 centavos para produzir um litro de leite de aveia. O leite de coco também ensinei a fazer. Depois a gente fez uma ganache com semente de girassol. Você tosse a semente de girassol, faz um leite e depois você coloca cacau e açúcar demerara na frigideira. E vai mexendo, vai virando uma ganache de chocolate. Mas foi muito bom. Eu vou agora, depois de passar a quarentena, o coronavírus, eu vou abrir a segunda turma do curso de leites vegetais em Tietê e Bora. E vou abrir a... Vou dar continuação no curso por módulo. Essa primeira turma que fez, elas vão continuar o segundo módulo, que vai ser lanches práticos veganos. Eu vou ensinar a fazer bolo, vou ensinar a fazer cookies, vou ensinar a fazer tofu. Elas tortas, né? Que elas querem aprender tortas salgadas, com vegetais. Vai ser um curso bem prático. Passa de amendoim. Que eu vou ensinar pra elas como dá pra você levar os lanches práticos no seu dia a dia, né? Que você não precisa ficar comprando. Você pode fazer por uma quantia durante uma semana inteira. Vai ter barrinhas de cereal também. Dá pra você fazer. E você porcionar por semana, né? Que fica muito mais barato do que você comprar alguma coisa fora. Eu tô esperando agora, né? O coronavírus e tal. Se já passar, é capaz de em maio abrir uma turma, né? Uma turma de manhã, que eu tô pensando em abrir de leites. E a turma tarde de lanches práticos veganos. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar eu nas redes sociais. O meu Facebook tá Flávio Gomes de Almeida. Eu tenho o meu telefone, né? Que é 55, DDD do Brasil, né? 15 997-520-885. Também tem eu no Instagram, né? Que é Flávio Almeida 07. É facinho me procurar. É isso, amigo. Deu pra mim falar um pouquinho do meu curso que eu tô dando, né? E agradeço a sua participação, amigo, de novo. Se você tiver alguma dúvida, pra mim ou pro Flávio. Com certeza. Se tiver alguma dúvida pra mim ou pro Flávio, comentem nas redes sociais. É muito fácil de achar gente. E eu espero que vocês continuem bebendo chás, ou suco verde, com gengibre, ou até mesmo fazendo golden milk. Se vocês fizerem o leite dourado, o golden milk, comentem com a gente, comentem nas redes sociais. Ele é uma delícia. Quentinho, com açafrão, com a canela, que é o modo mais fácil de fazer, né? Que eu acho que é as coisas que você vai encontrar mais fácil. E continuem bebendo chás, fortalecendo o seu sistema imunológico, porque, assim, não existe o sistema imunológico alto, né? Existe o sistema imunológico e o sistema imunológico baixo. Vamos mantê-lo nesse nível, que é o nível normal, né? Porque, enfim, acho que a nossa alimentação também influencia bastante e o nosso modo de vida, a questão de estresse e tudo. E continuem meditando, bebendo chás, se alimentando bem. E encontrem a gente nas redes sociais. Fiquem em casa. Fiquem em casa, como diria Pabllo Vittar. E eu te agradeço muito, amigo, por ter participado de novo. As pessoas pediram, então você está aqui de novo. Muito obrigado. Imagine, obrigado eu, obrigado pela oportunidade. Logo, logo eu volto de novo para a gente falar mais outros temas. Mas eu falo, agora que todo mundo está em quarentena, em casa, faça uma prática de yoga ou algum exercício físico para o seu sistema imune continuar ativo. Medite, tome chás. Se não tiver chá de canela, chá de gengibre, toma outros tipos de chá que tiver disponível aí. Porque agora os mercados estão mais vazios, né? De disponibilidade de alimentos, né? Faça chás, muitas vezes, com as coisas que você tem à sua volta, né? Que é mais chá de... Muitas vezes você tem um chá de camomila, um chá de anis estrelado. Pode fazer também. E faça sucos, né? Para aumentar suco de laranja. Você pode fazer um suco de laranja com beterrada, se você tiver. Com cenoura. Com suco de limão. Com cenoura. Que aumenta bastante o beta-caroteno. Sim. E ajuda bastante. Também dá para fazer suco de goiaba. Agora está na época aqui no Brasil de acerola. Faz suco de acerola. Nossa, a acerola é um dos números, né? Um dos top 5 de vitamina C. Então, eu adoro suco de acerola. E aqui nos Estados Unidos não tem, infelizmente. Então, eu me contento com os outros. Mas o suco de acerola é um dos campeões de vitamina C. Então, faça um suquinho de acerola que vocês vão ver que vai ficar muito bom, né? Muito bem. Porque ele aumenta muito a vitamina C, né? Mas se alimente de forma mais, né? De alimentos da terra. Agora a gente está no outono. E na medicina aurovédica, que a gente sempre fala. Agora é muito vento. A gente consome mais alimentos da terra. Batata doce, mandioquinha. Mandioca, que agora é a época da mandioca. Hoje em dia tem vários tipos de batata doce. De várias cores. Compra, varia a alimentação. Não fique comendo tudo um dia a mesma coisa. Uma coisa muito... Ai, hoje eu vou comer arroz, feijão e isso. Tenta variar a alimentação. Porque seu corpo absorve os nutrientes. Conforme vocês comem coisas diferentes, entendeu? Mas se cuidem, né? Agora que a gente tem essa quarentena. Arruma um tempo para relaxar, né? É muito importante também. Não fiquem lendo fake news, né? Que tem muita coisa falsa na internet. E se preocupem, né? E esse despertar que a gente tem em casa, é para a gente despertar também como ser humano, viu? A gente despertar como olhar o outro com mais amor, com mais compreensão, né? Parar também desse negócio de ego. Ai, preciso estocar a comida. Não precisa não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém precisa estocar a comida. Não vai acabar o mundo. E a gente está aqui para aprender. Isso daí é para nos ensinar a ser melhores, né? Com certeza. A gente teve... A mãe Terra estava pedindo socorro e ninguém estava ouvindo. Então, ela falou, ó. Vamos parar aí. A gente precisa, né? De... Que os mares, né? Estavam muito sujos. Os animais, né, amigo? Não, com certeza. Estavam pedindo socorro, né? Pedindo socorro. E é um tempo... Mas é isso, qualquer coisa... Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Imagine, pode falar. Não, eu ia falar assim que é um despertar também para as pessoas olharem para a natureza, para o veganismo ou para o vegetarianismo como uma opção... Não como opção, não. Como o futuro, né? O futuro é esse. Vocês viram, né? Que... Enfim, é o... É o... É o tráfico de animais. É o pessoal na China que se alimenta de animais selvagens. Então, o pegolim... Que é o... Né? A cobra. Ou até mesmo o morcego. Então, por favor. Também não sejam xenofóbicos de pensar que... Ah, eu acho muito fácil a gente falar sobre a China agora. Mas também tem pessoas no Brasil que consomem... Que comem carne de tatu ou de outros animais silvestres. Então, tipo... Sem xenofobia. Mas a gente tem que olhar também para os animais. E, amigo, o nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito por você ter participado. E um beijo, gente. Encontre a gente nas redes sociais. E comentem sobre o podcast. Um beijo. Muito obrigado. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.